A função do agente público é cuidar de sua cidade, se preocupar com a melhoria nas áreas da educação, da saúde, segurança e no seu desenvolvimento como forma de garantir ao cidadão o mínimo de dignidade na criação de sua família. Respeitem a lei da responsabilidade fiscal, a mais importante forma de controle público dos atos governamentais. A excelentíssima senhora doutora Analia Piu, juiz eleitoral do município de Somaré, cumprimentar o doutor Sérgio Aparecido Rosa, presidente da subseção da OAPS Somaré, doutor Américo Isato, delegado de polícia de Somaré, doutor Miguel, delegado seccional de Americana, o presidente da Câmara Municipal, Benedito Lustosa, o major Arquimedes da Polícia Militar de Somaré, doutor André Gonçalves, juiz eleitoral de Somaré. Eu gostaria, nessa oportunidade, de cumprimentar a todos os presentes, as autoridades que estão aqui, representando os deputados estaduais, federais, as autoridades religiosas, pastores, padres, as esposas dos vereadores, aos vereadores eleitos, queria cumprimentar a todos, e parabenizá-los pela vitória desse pleito. E a todos vocês, amigos, lideranças, eu queria cumprimentar a justiça eleitoral do doutor Analia, pelo belíssimo trabalho que realizou na cidade de Somaré, nessa eleição, sendo uma eleição democrática, que transcorreu de forma tranquila, e é conhecida no mundo, né? A justiça eleitoral do Brasil se destaca pela rapidez, pela maneira com que conduz a eleição, de uma maneira muito eficiente, de uma maneira que é exemplo no mundo, como se procede às eleições aqui no nosso país, em especial do Sul Maré, quero aqui agradecer a todo o empenho de todos os funcionários da vitória eleitoral, aos voluntários que participaram, todas as esposas, a mobilização, nós sabemos que é muito grande, e teve a contribuição de muitas pessoas, e na sua pessoa, eu quero assim, cumprimentar, agradecer a toda a equipe de trabalho, que realizou esse grande trabalho, e pôde fazer com que nós tivéssemos uma eleição muito tranquila. Eu quero aqui cumprimentar também, além dos vereadores errados, todos aqueles que disputaram a eleição, e contribuíram para que hoje nós tivéssemos aqui 21 vereadores, representando diversos partidos, teve a grande contribuição de todos os partidos, de todos os candidatos, e dela ter uma grande contribuição para que nós pudéssemos ter essa eleição, e ter todos vocês aqui, só da venda, não ter uma mulher ainda, para compartilhar, uma Câmara com 21 vereadores, mas ter uma prefeita para poder também ter a participação da mulher, e a sensibilidade, e a mulher que nós mulheres temos. as esposas dos vereadores, que eu sei que trabalharam muito, contribuíram muito também para o trabalho, aqui eu sinto em casa, é uma honra estar aqui, ser hoje diplomada pela Justiça Eleitoral. eu quero reconfirmar o meu compromisso com a cidade de Sumaré, o compromisso de promover a justiça, o compromisso de promover o desenvolvimento nessa cidade, permitindo e criando condições para que as pessoas possam ter oportunidade, possam viver melhor, e que nós tenhamos uma cidade onde a justiça, onde o poder público trabalhe para aperfeiçoar os serviços públicos, para melhorar os atendimentos, que nós tenhamos uma relação de respeito, quero ter uma relação muito grande de respeito à Câmara Municipal, com o poder judiciário, respeitando a legislação, fazendo o nosso papel enquanto o poder executivo à frente da Prefeitura. Com certeza nós vamos precisar muito do apoio de toda a sociedade, porque uma cidade só se desenvolve, só cresce, só melhora, com certeza, com cada cidadão dando a sua contribuição. E quero, especialmente, fazer um trabalho bastante transparente, um trabalho que envolva as sociedades organizadas, que valorize a participação do cidadão com muito respeito. Quero me dedicar e trabalhar muito, sem os grandes desafios que teremos à frente do poder público. Grandes desafios que só vamos vencê-los através da serenade, do trabalho, da dedicação, respeitando a nossa Constituição, respeitando cada cidadão e modernizando, ousando, aperfeiçoando o serviço público. Contando com o funcionarismo público para que isso aconteça. É o grande agente hoje que vai poder trabalhar por essa população. Quero agradecer a minha família em especial por ter me ajudado, por ter me dado força nessa luta tão grande. Quero agradecer o meu vice, Luiz Alfredo, que foi um companheiro de garra, de luta, e com certeza vai continuar sendo esse grande companheiro ao meu lado, para que nós possamos cumprir os compromissos com a população sul-maria. Queria agradecer a todos os amigos que ajudaram, que trabalharam, que continuem nos ajudando nessa luta. Quero agradecer a banda pela essa belíssima apresentação que fez para a gente aqui. Uma banda que é fruto do trabalho de músicos, do maestro, acho meu drama, é muito bonita, parabéns pelo trabalho. Enfim, meus amigos, não quero me alugar. Eu quero aqui agradecer a todos, a minha equipe, alguns secretários que eu já nomeei, que têm uma grande missão pela frente. Uma missão de avançar, de fazer um grande trabalho, que é o povo de sumar é esperto. Meus amigos, que Deus abençoe a todos, e parabéns a todos vocês, legadores, em especial a Justiça Eleitoral, que é do mero trabalho. e eu só abençoe que vocês possam continuar fazendo esse trabalho cada vez melhor a todos e quinto que é o trabalho de avançar. Muito obrigada. 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 Obrigado.